Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 mas não gangue mamãe, mamãe, quem é você? quem chamou você? quem chamou quem? let's return together for all the contributors thank you do you have any other one? o 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 Amém. 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 eu preenso que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Eu quero ir para o que você está no mais fácil, não é tão difícil para você. E Deus te abençoe e te abençoe. Ele te abençoe e te abençoe e te abençoe. Então, gratulitas! Meu nome é Gloria Eu não conheço o nome dele, eu conheço ele há 22 anos E aí ele foi 18, ele foi chamado de Tegbê Tegbê? Você conhece o nome dele? Ele conhece o nome dele Ele não precisa ser um bom cara Ele é sempre um clão Ele vai procurar problemas, chamar o nome E o nome dele, e o nome dele Mas ele é fantástico Ele é gentil e feliz Ele é esperado Eu só quero dizer que é um rico Ele vai viver para o nome dele Ele vai prosperar Em boa vida, ele vai viver 40 anos Ele vai dar uma forma de poder Ele vai agradecer o nome dele Ele vai dar sua passada Você e sua filha vão ter uma feliz vida E o nome dele Ele vai ter care da túa Jesus Ele vai estar bem Eu sou um grande Ele é muito bom Ele and eu Eu e isto está trabalhando Mas eu estive no�을, por mim, há seis anos. Eu sou muito dependiente, muito dependente. Eu estou criando uma oportunidade de trabalhar em um lugar, e eu quero ter alguém que é relioso, dependente, alguém que terrible, alguém que pode pensar em cose. E quando há no sonho, alguém que pode pensar e conseguir a fare. Alguém que tem integridade, alguém que eu posso dizer, se eu vou em! E eu vou regar! Muito rápido, muito rápido, e ele seguiu os detalhes, você não entende? Então, ninguém me esperava, porque ele é muito legal, ele é muito legal, ele é muito legal. Então ele não é assumido, mas ele não sabe que 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 ele não sabe. Mas, raciocardinho, ele é legal, ele se garoto conhecido, e ele é um cara Health, ele não consegue fazer isso, ele sabe que ele tem coisas e você sabe o que? ele fixe antes de você ver ele é forte ele é um forte você sabe? você é uma família é um homem que está holding você e o Senhor vai continuar a te abençando e o Senhor vai continuar a te abençando e o Senhor vai continuar a te abençando o Senhor vai te abençar o Senhor vai estar lá dentro vamos lá o Senhor vai estar lá dentro e 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 o Senhor vai estar lá dentro Amém. 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 Esse é o que o quarto parece. Sim. Ok, ok, isso é o nosso primeiro lugar. Sim, ok. Vamos colocar aqui para todos os outros. Vamos fazer o primeiro lugar. É muito fácil para o quarto. Se você tiver um movimento de força, você não é muito bom. Para que você tenha um bom, não me blessa. Você não é? Isso é o único que você vê em fotografas. Eu tenho que ir para o quarto, eu tenho que ir para o quarto. Obrigado 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 Salve, venha! SOMEBODY MAKE SOMEBODY! Whiskey, 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 cariní boo! Amém! Happy birthday me! I love you so much! I'm here to celebrate with you. And yeah, you can tell me my cheeky foresight, I met with you all night. Thank you ladies and gentlemen! A cold ice cream, it's a brownie! Ladies and gentlemen, which ones are being made? Nessie! A hot day! V! S! U S S Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday I'm happy one of these people We can take each other day Happy Birthday Happy Birthday Don't worry If you are in this Come on Gotta make peace Just Don't worry Do certainly I'm sorry We'll give this What's going on Here 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 That's a O que é isso? 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 O que é? O que é isso?